Que firma de contabilidade está fechada às 11 da manhã e uma terça-feira? É uma cabeça de porco. Você não me acha um policial de verdade, não é? Não, eu não acho não. Eu já te disse isso várias vezes e estava sendo bem sincero. Eu estou trabalhando num caso importante, certo? O dono da propriedade tem sete prédios em obras e não solicitou um único avará de construção. Agora, segundo um site de busca, este suspeito está falando no Hotel Plaza nesse instante. Esse é o seu caso importante. Pedidos de alvaraz. É? Aqui. Uma arma de madeira. Isso aí é uma arma de pau. Au! Isso doeu, cara. Sempre tenho leu o Riverbend. Tenho seis discos deles aqui. Não devíamos avisar o mal que vamos checar esse lugar? Pra quê? A gente vai só checar. Eu sei, mas é o procedimento. Atenção todas as unidades. Terry respondendo pra ninguém. Eu faço o que eu quero. Que firma de contabilidade está fechada às 11 da manhã e uma terça-feira? É uma cabeça de porco. Eu adoro bombas. Eu não consigo ouvir. Eu não consigo ouvir. Eu não... Meu Deus, tem bolhas de sangue nas minhas mãos. Eu não... Meu Deus, como ele sai andando no cinema quando alguma coisa explode atrás deles? Não tem como. É tudo mentira. Quando a nave Milênio Falcon sai da Estrela da Morte seguida por uma explosão, também foi mentira. Para de falar mal de guerra nas estrelas. Tudo aquilo foi perfeito. Eu preciso de uma ressonância. Eu preciso de uma ressonância. Deve ter afetado os meus tecidos moles. Não tem como não ter afetado os meus tecidos moles. Pelo amor de Deus. Quero ser amamentado agora. Oi. Oi. Você está bem? Oi. Oi, Di. Quero dizer, capitão. Desculpe. Está tudo bem. Não esquenta. Pode me chamar de Dini quando estamos fora. Obrigado por ter vindo. Vamos lá, garotão. Fica comigo. Vai. Fica comigo. Fica comigo. Estamos perdendo ele. Estamos perdendo. Ele está morrendo. Não. 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 Eu só estou descansando. Só estou descansando. Desculpe. Eu te bloquei. Você está bem? Escuta. Só uma coisa. Deixa que eu pido de toda a papelada, tá? Sabe por quê? Por quê? Eu não tenho vergonha de pedir. Ah, vamos lá. O que foi? Não tem mais graça. Eu não sei do que você está falando. Referência ao TLC. Eu não sei mesmo do que você está falando. Eu vou dar uma olhada no Terry. O meu joelho está doendo. Espera aí. Está tudo certo. Eu não sei do que você está falando. 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 Eu sei do que você está falando. Eu sei do que você está falando.